Como melhor, açaí e isenta, açaí e tirombo! O melhor mochinho! Palma gente, por favor, o melhor açaí e tirombo! Boa noite a todos, gostaria de agradecer a cada cliente, que é por eles que estamos aqui hoje, é uma honra, nós só temos sete meses a comércio e já está aqui, pegou o melhor do ano, é muito importante e só faz me inspirar mais ainda para continuar e saber que eu estou lutando meu certo E saber que o açaí de ovo é o melhor açaí da região e de Guai, agradeço a todos nós